E a gemedeira é um estilo que mexe com muita gente Tem pessoas que só gemem quando alguma coisa sente Eu porém gemo cantando, ai ai ui ui Mesmo sem estar doente Com cabra novo é pra frente, vive parrando e bebendo Porém vai ficando velho, sentindo o corpo doendo Quando se levanta treme, ai ai ui ui Quando se deita é gemer A viúra também sofre, geme o tempo inteiro Dorme, sonha confinado, se acorda no desespero Geme com tantas saudades, ai ai ui ui Chega, morde o travesseiro A mulher gorda também, geme que perde a cautela Dorme perto do marido, começa a fazer novela Por largar que a cama seja, ai ai ui ui Só dá pra gordura dela E o moço é quem se revela com seu gemido perfeito Que motor de cabra novo pega bem de qualquer jeito Motor de velho só pega, ai ai ui ui Se lubrificar direito Nossa vida é desse jeito, um geme por sentir dor Outro por estar doente, muitos por não ter amor E quem disser que não geme, ai ai ui ui Isso é o mais gemido Eu quero ver o ai ai ui comigo assim E quem disser que não geme, esse é o mais gemido Eita gente, obrigado pelo carinho